Então não vamos começar a jogar, pá? Não? Tranquilo. O que é que tu preferes? Como é que preferes? Fieres começar a jogar em um FIFA ou preferes começar a ir com conversa? FIFA fica para o fim? É? Para o fim? Se bem que depois é isso. Depois volto o melhor e depois é melhor não. Está bem, então vamos jogar. Ok, já estamos... Isto é o problema de trazer aqui gás competitivos, pá. Hã? O que é que eu faço à formalidade, não é? Então hoje diz o convidado. Diz o bem-vindo do ADN Leão. Dás-lhe aí? É para ali? É para dizer o quê? Bem-vindos ao ADN Leão. Bem-vindos ao ADN Leão. Vamos embora. Estão sempre a chatear-me com estas formalidades, pá. Pois. Não é? Querem tudo muito certinho, pá. Acham que isto é uma entrevista para a RTP2? Não, só um podcast. Tu queres chegar primeiro a um FIFA? Bora? Então vamos a isso? Júbas, é possível? É possível. Isto continua a gravar, não é? Portanto dá para um gajo encher aqui o... Isto agora é o chamado... Encher o saco. Vamos ter que estar aqui durante... Enquanto o André está a montar isto, vamos ter que ter tema. Pois. Ah, eu disse André, pois foi. Júbas. Ele quer fama, estás a ver? Ele quer fama. Ele quer aparecer. André. Mas fartam-se dizer no Inside Sporting, que fartam-se dizer André? Hã? Ah, não tenho este comando. É aqui neste. É neste aqui. Mas tu és menino para jogar isto quantas vezes por semana? Todas as semanas? Jogo. Jogas todos os dias? Todos os dias também não. Ontem não joguei. Diz a verdade. Ontem não joguei e... Mas estás a ver que consegues dizer um dia que não jogaste? Portanto, é porque jogas muitas vezes. Não, não. Não, jogo às vezes. Não jogo muito também, mas jogo de vez em quando. Fazes modo carreira? Não. Timo e time. Mas não... Jogo mesmo. Online? Sim. Não te irritas com a malta? Não. Nunca partiste um comando? Não. Mas o povo já partiu 13. O que ele disse? O povo partiu 13 comandos? 13. Ele joga, mas joga. Eu até estou com medo dele quando cá ver, eu vou ter que forrar o estúdio todo com o que eu quero ouvir-te. Para ele não me partir isto? Ou então deixa-lhe ganhar. Ah, pois também é. Não, mas ele joga bem. Joga? Quem é que é o melhor player da equipa? Capaz de ser o TT. Não, nunca vi o porra jogar. Contra o clássico. Ah, vou com o Sporting. Estão todos muito bem ensaiados, não é? Com quem é que estou a jogar quando estás em casa? Com o Sporting. Agora jogo com a minha equipa do Ultimate Team, mas não... Ah, pois, pois, está bem. Tens-te na tua equipa? Não. Não tens? Nem sei se tem a minha carta. Não ligo muito. Ah pá, estás a ser... Não, estás a dizer isso aí para ficar bem. Mas tu estás aqui, meu. Tu estás aqui no... Tu não te escolhes, tu não te escolhes. Tens 72. Achas que isto é mais ou menos? Tanto faz. Não, mas o objetivo é subir. O objetivo é subir. Então deixa cá ver, olha. Já agora podemos avaliar aqui o teu hexágono. Portanto, rapidez. Está ali no máximo, não é? Caso, falta 5 para... 86. O máximo é quanto? É 100. O máximo é 100? Aham. Remato, remato está fraco. Remato 49? Bem, estes gajos não te estão a ver a rematar, meu? Não, é porque marquei só um golo. Tenho de marcar mais. Mas tu até tens um remato fixe, pá. Mas não marco golos. É por isso. Eu acho que tu devias até... Imagina, és um gajo rápido, mas se calhar podias descer um bocadinho ali na rapidez e dar um bocadinho mais ao remato. É. Não, não. Pá, 61. Pá, 61. Dribble é que não tenho muito. 69. 69. Defesa, 68. É pá, acho pouco. Não, pô. Defesa é um gajo que defende bem. Físico. Isto precisas de encher mais, pá. Está bom. Tem que ir mais ao ginásio. Tens que ir mais ao gym, não é? Tens que fazer ali um bíceps. Aham. Mas no geral, epá, eu acho que isto também, isto foi feito quando? Isto foi desenhado, se calhar, há um ano atrás. Portanto, se calhar se fosse este ano, já estava... Não, acho que não foi. Atualiza automaticamente? Já, atualiza atualiza. Mas se calhar desceste agora porque levaste aquele pau no último jogo, não é? Se calhar os gajos no físico tiraram-te um bocadinho. Tiraram oito ali, na defesa, tá. Falta oito. Não, estou a brincar, não sei. É pá, mas pronto, é isso. É trabalhar... Eu diria que, por ano, estás aqui com um sólido 86. Vamos apostar nisso? Vamos, vamos. No geral? Bom, então vamos a isto. Então, olha, eu só para te provocar vou-te tirar. Vou-te meter no banco. O que é que eu vou meter? Não, e vou meter o sporar, a lateral esquerda. Está bem, está bem. Assim ganho mais fácil. Não, estou a brincar. Vamos embora. Vou jogar com a equipa que está. Vou confiar no mister. Eu estou a sentir que me vais dar uma tarefa. Mas tu és gajo para estar aqui a foçangar, para seres tu a marcar gol. Não. Então, mas calma, isto és tu, não és? Sim, são os ventos. Olha, tu não passaste para ti só para me contrariares. É pá, vocês jogam muitas vezes isto, pá. Estou tramado. Não acredito. Se calhar jogamos só meia parte. Já. Calma, não, eu acho que isto estava em piloto automático. Eu não mexi. Sabes o que é que é? Eu estou a jogar. A minha equipa tinha acabado de ir ao ADN de Leão. Tinham acabado de todos de irem. Então, estavam todos muito a cansar. Saíram todos muito desmoralizados. Mas tu sabes os truques da net? Estás aqui a fazer fintas? É que eu não vejo fintas. Olha o stop. Parecia o Nuno menos na vida real. O TT é que faz muitas fintas. Ah é? Mas eu também saio umas cenas. Olha aí. Tal. Vai buscar. Cabrito. No ar. Não o quê? Não olheste cabrito a ninguém. Isto é truques da net, pá. Ui. Fácil. Eu venho para aqui apanhar tareias de toda a gente. Mas tu tens uma destas em casa. Sim. Pois. Eu não, pá. Isto é injusto. Eu ia pedir à Playstation, se me tiver a ouvir, para mandar uma também, pá. Para os jogadores é tudo. Mas para mim. Quem é que te nerva mais a jogar isto? O TT. Porque tu faz boia de fintas. Não, calma. Tu vais sempre para esse lado, pá. Tu vais sempre pela esquerda. Não, 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 não. É pá, não. Já chega, já chega, já chega. É pá, isto é uma tarefa. Está a 3. Já eram os 20 minutos, não. Não é possível. Não, eu já, é assim. Eu vou-te dizer a verdade. Isto faz parte. Há aqui uma cartilha para eu vos deixar ganhar. Pá. Isto também faz parte. Isto é team building. Isto faz parte de... Oh, oh. Não, 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 não. Vou-te dar um pau. Eu tenho que chamar aqui alguém mais velho, pá. Que se calhar não ligo tantos jogos. Quem é que não joga mesmo? Quem é que não joga? Não sei. O Adam, se calhar. O Adam, sim. O Adam está a ler Proust. E a B não vim. Não entra nisto. Adam não, Adam não. Adam não. Acho eu. Então tem que vir o Adam cá jogar comigo, pá. O Seba. O Seba também acho que não joga. Agora estou a jogar para a posse de bola. Tiki-taka. Tiki-taka não ganha jogos. É verdade. Vamos. Passe no triângulo. Ah, acabou. Olha o trigo. Então o gajo acaba-me o jogo num lance perigoso. Está fácil. Faz parte da cartilha. Estes só ver as estatísticas. Posse de bola, 52% para mim. Eu tenho mais remates à baliza do que ele... Pois tens. Tens 5 remates à baliza. Eu tenho 2. Bem, está bem. Então pronto. Está resolvido. 3-0 para mim. Temos que começar a apontar aí os resultados, não é? Foi o primeiro. Então comecei em grande. Não, não temos que começar a apontar nada, pá. Não temos que começar a apontar nada. Eu acho que é melhor não. Eu acho que sempre preciso jogar no fim. Aliás, eu acho que tenho que trazer outro jogo que eles não jogam. Tipo o Virtua Tennis ou assim. Estás a ver? Que eles jogam tudo isto, pá. É. FIFA é raro ninguém jogar. E também jogas manager ou não? Que eu sei o quê? Do treinador, aquele de futebol manager. Não, não. Não? Só FIFA? O que é que jogas mais? Só FIFA. GTA. Pois. Também tem Spider-Man. O Spider-Man também tem jogo. Também está aí? Mas caralho já chega, não é? Caralho já chega. Mais Fortnite, mas não sou muito bom. Pronto, é pá, olha. É assim, estes são jovens com demasiado tempo, pá. Isto... Eu passo-te uma semana a preparar o podcast, pá. Uma semana? Não, não faço, não. Obrigado. Bem, então pronto. Aqui é oficializado o início da competição de FIFA no podcast. com um milhão de 3-0. Mas pronto, parabéns ao vencedor. Está lá no topo da tabela, Nuno Mendes. Mas agora vamos entrar no meu território. Agora vamos entrar na parte em que eu... Em que eu é que fico a ganhar. Não, não fico nada. Vou tentar contrariar ainda. Mas já estás mais descontraído agora. Já estás aqui na boa. Tranquilo. Já parece que não é nada isto, não é? Não. Olha, então para onde é que eu quero começar? Quero começar pela tua idade. 18. 18 aninhos? É. Epá, não achas... Eles dizem que eu tenho mais, mas tenho 18. Dizem que tens mais? Sim. Quem é que diz isso? Meus colegas? Dizem a sério. 18 anos? É. Minha questão é... Não achas que és demasiado velho? Tendo em conta que Dário Essugo entrou e tem apenas 16 anos? Não. Tu já és um idoso na equipa. Não. Idoso não. Sou o mais velho que ele. Imagina, depois do Dário sou o mais velho. Então vamos ter contigo, claro que sim. E vou sempre ao mainho. Sempre. Vais sempre ao mainho? Sempre. Mas eu já disse ao neto, quem for o rei no mainho anterior tem que ir ao meio. Mas vocês no mainho, como é que isso funciona? É no início do treino, não é? Para se recriarem? Sim. É para quererem ser os autores. E tu vai... E é sempre o paraxado. É sempre o que vai para o meio. Sim. Eu e o TT. Mas quando vem um mais novo, eu continuo lá dentro. A sério? Porque TT é mais velho que eu. Ah, então tem que vir dois mais novos. É isso? Sim. Tem que chamar um gajo dos Benjamins com 7 anos? É. Da cidade universitária. Mas porquê que não vão os mais velhos da cidade universitária? Exato. Para não ir ao meio. É pá, então mas olha o neto acabou de ter um filho. É trazer o filho para o homem aí. Não, é filha, é filha. É filha? Também pode vir agora. Filho misto. Mas isso é injusto de onde vir os mais velhos, pá. Porquê? Não. Eles é que têm que correr. Tu és um atleta já. Eu também concordo. Não é? Eles é que têm que exercitar os adutores. Sim. Já estão a lhe ser de atrozes. Mas são mais velhos e não posso fazer nada. Pois é, pá. Vou para o homem aí e nem bufo. Há muita praxa aos mais novos? Não. O corredor? O corredor? Fazem-te corredor muitas vezes? Quando vêm aqui a primeira vez canta. O quê? O juvenil, por exemplo, um juvenil vai à equipa A. Tem que sempre cantar? Se for convocado. Ah. Quando és convocado pela primeira vez cantas. Ok, ok. É só, portanto, é só. Ou seja, em treino não é preciso, não é? Não, em treino não. Em treino leva a... Sim, senão estavam sempre a cantar. Parecia aos ídolos. Sim. Não é? Pode ser todos os dias. Tem que ser de vez em quando. Eu sei. Pá, olha, pegaste nisso do canto. Portanto, vamos já para aí. Eu sei que tu tiveste agora esse episódio e veste isso na pele quando foste à seleção, não é? Tiveste levar o teu repertório. O que é que trouxeste para a seleção? Cantei Ice Out Peg. Cantaste Ice Out Peg. Sabes que nós aqui temos acesso a tudo. Portanto, temos acesso aqui ao vídeo em que tu fazes então aqui à capela o Ice Out Peg. Vamos ouvir, Júbas. Vamos lá ver se o homem é afinado. É pá, o som não está aguentando. Aqui perguntaram-me se tu tinha mesmo 18 anos. A sério? Eu disse que tenho 18 anos e eles disseram, tens mesmo 18 anos? São malzinhos, pá. Ouvimos ali Cris a rir. Estavas nervoso aqui ou não? Não, estava mais nervoso. Por acaso, fiquei tranquilo. A sério? Aham. Até pedi para ser o primeiro. Mas confias na tua voz, não é? Não, não confio na minha voz. Mas confiei que eles não iam gozar. Mas riram muito tarde. Confias na atitude? Por acaso, aqui fiquei mais tranquilo do que a primeira vez aqui no Sport. A sério? Mas levaste a mesma música? Não. O que é que levaste para aqui? Aqui cantei a primeira vez, foi num estágio na Suíça. Cantei Nego Ney. Não conheço. É uma música de um jovem. Então, mas canta-se a chave. Não. Ah, vá lá. Era giro, vá. É assim, não vou cantar, vou dizer. Tem. É, cabelinho na régua, estou solteiro, fala Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, e assim. Ok. Eu acho que eu queria mais musicalidade, pá. Era giro das mais musicalidade. Está aqui, está aqui. Já vamos ver. É, está bem. Que forte. Olha, eu não tenho aqui o botão do The Voice, mas carregava, pá. Nuno, por favor, vem para a minha equipa. Vamos trabalhar juntos. Não, Altogether, não. Altogether, não. Ah. Eu passava, tranquilo. Eu virava a cadeira. Com esta música cantava. Passava na boa. Mas tu, olha, que tu tens ginga, tu tens noção de timing ali. Já. Não é? Mas estava a ouvir também. Se fosse sem ouvir música, cantar só, era pior. Mas vocês podem... Isso é batota, pá. Estás a levar... Há uns que perdem-se na letra também. É difícil. É pá, forte, olha. Pá, isto conquistou logo o plantel. Espero eu. Quem é que teve que cantar? Foste tu? O Palhinho? Eu e o Palhinho. Só. O Palhinho, o que é que ele ia levar? Ele disse aqui. Acontei. Ah, foi João Pedro Papo? Não. Foi uma música portuguesa. Ele falou disso aqui, pá. Já não me lembro. Chutos? Foi? Ah, não. A casinha. Homem do Leme. Homem do Leme. Homem do Leme. Foi isso. Ele queria continuar a cantar. Queria? Se eu não saio, saio. Ele continuou a... E tu, mas tu... Mas tu... Mas tu... Deu a ideia que eu tenho que és um bocado tímido ou não? Já, um bocado. No início. Sim, aqui já estás à vontade, não é agora? Já descalçaste os sapatos, já estás aí. Já estás aí, amor, não é? Não. Mas ali... Mas porquê que estavas à vontade, então? Já tinham estado várias vezes juntos? Porque... Não, eles receberam-me muito bem. E eu senti-me à vontade. Como é que foi? Mas se fosse logo no primeiro dia, ficava mais nervoso. Mas como passou o dia, treinámos, passámos o dia juntos, aí fiquei mais à vontade. Pois. Já tinhas feito uma cueca ao Bernardo Silva, já estava... Já estava tudo bem. Mas treino só fiz passo. Fiz só passo. Não houve dribble. Não, não. Mas tens que... O dribble tem que aumentar ali no FIFA, não te esqueças. Tem que fazer umas fintas aí no treiná. Mas então, mas receberam-te bem. Mas como é que é o processo de recepção? Eu falei com o Palhinha antes de ir à seleção, agora que já foram os dois. Eu gostava de saber como é que é o processo. Ou seja, na seleção ou aqui no Sporting, como é que é o processo? Tu entras na equipa, como é que funciona? Há uma apresentação formal? Como é que é? Não. É normal. Treinas, fazes-te o normal. Quando chega a hora de... Mas tipo, normalmente tens que dizer... Olá, o meu nome é Nuno Mendes. Gosto de esparguete. Quando cantas, não. Com comida, não. Mas é quando vamos ao refeitório, na hora de comer, e cantamos. E apresentamos. Ok. E o que é que dizes... Cantas e o que é que dizes na apresentação, normalmente? Pá, aqui no Sporting, eles disseram para dizer o nome, idade, a escola onde andava. Sim. Onde é que andavas? Que escola é que era? Não, não sou. Já não me lembro. Já não me lembro. Sim. Nessa altura não me lembrava em que escola é que andava. Sim, sim. Mas saí com as escolas que andei. Sim. Mas era na escola que andava e um animal. Para dizer o animal que eu gostava de ser... E tu para dar graça testes o leão? Não, disse um cão. Porquê? Porque é mais fácil de imitar. Mas escola... Se eu dissesse leão, tinha que imitar um leão. Ok. Era dizer o animal que gostava e imitar o animal. Ok, ok. E eu era na seleção, como é que foi? Foi só nome, idade, clube onde jogava e cantei. Ok. E discurso. Mas podiam elaborar mais, não é? Fazer tipo perguntas, não é? Tipo, que prato preferido? Quanto é que calças? É. Não é? Era fixe, mas se não fosse eu que tivesse... Se for outros, a próxima vez aqui no Porto... Mas depois tu... Mas só os que são novos no grupo é que se apresentam? Os outros não têm que... Não. Sim, os que chegam novos no grupo. Pois, ok. Mas cantaram todos. O Fedal, cantou. A Dan, cantou. Também cantaram? Cantaram todos. Ok, boa. É pá, e como é que é a nível de julgamento? Há algum que seja mais... Pá, pronto, aquele que acha que canta melhor que os outros e que faz alguns comentários. Pá, o Corismo canta bem. Canta bem? Não. Vamos fingir que canta bem. Vamos fingir, não é? Acha que canta bem. Canta no banho. Apanhámos ele no banho a cantar. A sério? Tu já dividiste? Olha, está aqui, olha. Está aqui. Fedal, olha, eles a cantarem todos. Bem, o Adan é muito bom guarda-rês agora, como cantor. O Fedal é que deu muito a graça. Olha, cantou. A mesma música que tu. Pá, sabes o que é que eu sinto? Que é sempre músicas com muita tropicalidade, muito mexidas. Eu queria-vos ver a cantar uma Whitney Houston. Assim, uma coisa mais... Uma coisa assim mais afinadinha. Não, isso é difícil. Então, mas é arriscar. Também não fazes um passo de rotura. Faço. Então, é arriscar aqui. Mas... Olha lá, tu, olha lá, olha lá. Seleção levavas a lixaquiz. Mandava-me logo embora. Mas foste bem recebido, não é? Mas isso depois também conquistas no campo, não é? Sim. Achas que o respeito, quando vais à seleção, o respeito vem, dos colegas, vem do dia-a-dia? Ou também depende muito do que jogas? Não, o respeito acho que vem do dia-a-dia. Por exemplo, se fostes lá, como o Quaresma. O Quaresma aqui, ele é um palhaço. Toda a gente brinca, toda a gente dá-lhe cachaça e tudo. É o mais pedido para vir aqui ao Adendo, é o Quaresma. Estão sempre a apertar com ele. Porquê que não vem? Ah pá, há de vir, há de vir. Olha, perguntas... Tem que ser o próximo. Hã? Tem que ser o próximo. O próximo mesmo. Sim, sim. Depois do meu, tem que ser ele. Ok, pronto. Fica aqui o desafio. Se ele negar, eu vou... Temos que apertar com ele, não é? Tens-te já a dizer um podre dele, para depois nós provocá-lo com isso. Ok. Tens-te já a dizer uma coisa sobre ele que ninguém sabe, para depois confrontá-lo com isso. Sabes alguma cena? Eu vou pensar, vou pensar. Acho que tem algumas. Podes já a dizer. Deixa eu lembrar. De Educa, que ninguém sabe. Sim. Bem, agora dizes uma coisa tipo... Ele é careca, usa a peruca. Não, não, por acaso... Não, mas o cabelo... Só tem tipo três dedos. O cabelo dele não tem... Não tem nada. Não. É tipo... Cresce, ele não ajeita, não faz nada. Não faz, não é? O Edu não penteia. Acho que não penteia. Acho que nunca penteia. O que é muito mal visto no futebol, não é? Porque no futebol é preciso ter um bom cabelo. Não penteia o cabelo. Deixa assim como está. Nunca reparaste? Não. Nunca reparei. Nunca reparei. Então, mas isto porquê? Agora perdi-me no raciocínio. Mas também não interessa. Continuemos na mesma. A barba dele cresce toda descoordenada. Um aqui e outro aqui. Mas vocês são jovens. Já tem mais barba que eu? É projeto de barba. Então e eu? Também não cresce aqui? Achas que isto é estilo não? Não, mas a dele cresce tudo descoordenado. Aqui também... Mas também não tens barba? Eu também não. Não, tem aqui um bocado. Então estás a fazer bullying ao teu colega também, não tens? Não, mas o meu está a crescer só aqui. Aqui não tem nada. Mas aqui está a crescer. Está a morrer... No mesmo sítio. Está a crescer no mesmo sítio. Um puto de 18 anos a falar de barba. Mas onde é que isto está a sair? Isto já és tu. Não, aquilo não é barba. O Edu é a barba. Mas sabes o que é que é? Isto és tu que já... Eu tenho aqui informações tuas que é? Aos 17 anos já estávamos no sub-23. Não é? Sim. Aos 18 estás na equipa principal. Portanto, tu és sempre um precoce, não é? Estou a aprender com os mais velhos. Claro. Tu aos 11 anos já estavas a ver filmes para mim aos 18. Não é? Não. Isso não. Estou-te aqui a profocar já. Como és precoce em tudo. Mas como é que é isto? Ou seja, tu estás sempre... A tua idade... És sempre o mais novo caso, não é? Sim. Eu e o mais... Eu e o Edu também... O Edu tem quantos? Subiu os escalões. O Edu tem 19. Tem 19. Fez este ano. Eu vou fazer 19. Mas sou mais novo. Continuo a ser mais novo. Pronto, está bem. Ok. Mas portanto, aos 17 já estavas no sub-23, é o que eu tenho aqui. Sim. Nesta idade, então, notas-se ainda mais porque a nível muscular, tu eras muito mais pequeno que os outros, ou não? Sim, era. Não. Tinha gás também finos. Era? Sim. Ok. Eram quase todos fininhos. Eu, quando vou aqui almoçar ao refeitório, reparei agora, no outro dia quando vim cá, vocês têm ali um ecrã que diz o que é que devem comer os jogadores. Tipo, as vitaminas, tipo, até indo em tudo. Olha, tens que levar não sei quantos brócolos, não sei quanto... Vocês têm tudo controlado como é que há fininhos. Não temos que levar. Claro, mas há uns meninos que levam. É aconselhado, é aconselhado. Há uns que levam. Ah, já estamos a falar outra coisa. Há uns que levam. Ali está a folha, tem uma folha, que é a comida que tem no dia, e nós escolhemos para comer ali. Sim. Mas há outros que comem e levam para casa. Ok, então estamos a falar. Eu também, às vezes levo porque eu não sei cozinhar. Levo às vezes. Tens tempo, não é? Mas levo. Eu levo. Mas eu sou jovem e não sei cozinhar. Mas agora há outros meninos que levam. Nem preciso perguntar quem é que levam, não é? Que já sabemos, não é? Sim, já. Ele desmentiu. Desmentiu. Estamos a falar de quem? Vamos dizer nomes. Estamos a falar de quem? Começa com P. O porro. Não. Não, o senhor Palhinha, não é? É. Então, mas queres fazer aqui algum desmentir publicamente? Desmentiu. Desmentiu. Mas ele sabe que leva quase todos os dias. Se lhe podes perguntar, diz que só levou duas vezes. Se ele levar hoje, se lhe perguntar, já vai dizer que levou duas vezes na mesma. Pois. Me leva todos os dias. Eu disse uma coisa ao Palhinha que agora vou dizer a ti que é que eu estou sempre do lado da pessoa que está aqui. Portanto, hoje eu acredito piamente em ti. Não, podes perguntar a quem quiseres. Claro. Toda a gente sabe. O Gilba Chá. O Gilba Chá. O Gilba Chá. Mas atenção que, por outro lado, é um homem responsável que não faz desperdício alimentar, não é? Não. Por acaso é verdade. É verdade. Agora, podia ser ele a cozinharmos, travar alguma para a atividade, não é? Está-se a aproveitar aqui da academia para levar para a semana toda, não é? E vem cá nas folgas, é o que vocês dizem, não é? Folgas não sei. Mas o que ele leva durante a semana já chega para a folga. Olha, falando nisso, eu acho que temos aqui mais um documento desta persistência do Palhinha a levar marmita. Temos aqui um vídeo, temos aqui uma fotografia, cá está. Aquilo é mesmo marmita ou ele foi comprar umas bermudas a azar e aquilo é de azar? É, é o saco da academia. Portanto, ele levava ali o quê? Não sei. Comida. Comida era de certeza, mas não sei que comida que era. Temos mais, acho eu. Temos mais? Mais? Olha, Paulinho levou o almoço dele naquele dia. Paulinho levou o almoço do Palhinha. Estava na seleção. Não, mas é isso, ele poupa aqui na alimentação para depois conseguir andar com os kits. Olha, tenho aqui mais coisas para te perguntar sobre a tua idade. Curiosidades que eu tenho, nasceu-te em 2002. Sim. Já ouviste falar numa coisa que foi a Expo 98? Não. Ai, é bem, isto dói-me tanto. Tu não sabes o que é o Gil? O Gil? Não. Bem, tu não faz ideia o que é o Gil? Dez para o 98? Não. Olha, vou-te mostrar o Gil. Vou-te apresentar o Gil. Ah, isto. Isto? Isto? Tu ousas chamar isto ao Gil? É isto. Como é que tu não sabes o que é o Gil, pá? Não, sei, sei quem é. Ah, sabe. Mas Expo 98 não sabe. Não, mas é normal. Toda a gente, a minha irmã também nasceu depois de 2000 e também nunca fui a Expo 98. Não, já fui. Foste? Não, isto é o Parque das Nações atualmente, é isso. Mas isto na altura tinha exposições de todos os países do... Ah, não. Pois, não. É um choque geracional, pá. Tu em 2002 nós fomos ao Mundial. 2002. O Euro 2004. O Euro 2004. Tu tinhas dois anos. É. Não te lembras, claro. Não. E em 2002 foi o Mundial, não foi o do Zidane, o do Abel Xavier. Não. É o Euro 2000. Tu não eras vivo no Euro 2000. Qual é o primeiro Mundial ou Europeu que te lembras de ver? Eu acho que não me lembro nenhum. Não, o último. No 2016, o ganhão. Sim. Não, isso foi o Europeu. O Europeu, sim. Sim. Mundial o último. O do Avuvuzela, não viste? Sim. O da África, foi o de 2010. Tinhas oito anos. África, não era em África. África do Sul? Era. África do Sul, tinhas oito anos. Era do Brasil, Mundial do Brasil. Esse foi em 2014, era. É. Lembro-me disso. Chegaste a ir ver alguma vez a seleção, antes de ires à seleção? Nunca tinhas visto? Já viste o teu luxo, não é? A primeira vez que vais ver a seleção é para estar no balneário. É, é verdade. Mas nunca fui para o único estádio que eu entrei foi do Sporting. A sério? Para ver jogos. Único, acho eu. É pá. Então temos aqui um clube do coração. É isso? Não, eu sou do Sporting. Isso é bom, pá. Isso é fixe. Isso é fixe a ouvir. Foi o único estádio onde entraste? Único. Para ver jogos. Sim, sim. Para que bancada? Aí, não, mas na bancada estavam a caprichar. Não me capricharam. Era lá em cima. Viam jogadores tipo formigas. Mas ias lá e via. Ia, via. E via golos. Gritavas muito nos jogos, Arão. Ou eras mais pacato? Não, eu vejo se for o golo ou grito. Claro. Mas não... Tipo chamaram o nome ao árbitro? Não, não. Só agora em campo, não é? Não, árbitro não. Nunca chamaria. Às colegas. Às vezes. Tem que ser. Também já me chamaram. Claro, então faz parte. Olha, já agora vou-te só dizer uma coisa. Não sei se sabes esta informação. Estás no top 10 dos jogadores mais jovens a estrear-se a titulares pela seleção. Não sabia. Ficas com esta? Não sabias mesmo? Não. Tinha uma ideia. Mas não tinha a certeira. Tiveste andado de avião? Sim. Pediste autorização a encarregado de educação? Para andar? Não, eu já sou maior de idade. Mas o ano passado, tu chegaste a ter que pedir autorização? Tinha. A sério? Tinha que assinar aquela folha. É pá, lindo. Calma, pelo Sporting já chegavas na equipa principal? Sim. Tiveste autorização? Tive. É pá, lindo. Ano passado. Isto é lindo. Ano foi o único. Para quê? Para quê? Para ir para a Madeira? Para a Suíça. É pá, lindo. Acho que é Nova Iorque, não é? Sim, com a... Bem, isto é um paradoxo lindo que é. O jogador profissional tem que pedir autorização das pais. É pá, que fixe. Lindo. Mas como é que é? Uma carta tem que assinar um tipo... Não, é uma folha. Tens que assinar os teus dados, os dados dos teus pais e a dizer que autoriza. Boa. Mas agora já te livraste disso, não é? Já. Tu agora já não estás na academia, não é? Não, não. Tu viveste aqui durante o quê? Quatro anos, acho que. Quatro anos. Mesmo, vivias mesmo aqui na academia? No chubo 16, não, no chubo 14, ao chubo 23. Então, mas agora já não vives na academia, não é? Não. O ano passado, quando jogavas, chegaste a viver, ainda vivias na academia, o ano passado? Sim. Antes da pandemia, sim. Ok. E tu agora estás a viver sozinho? Sim. Estou a entrar demasiado na tua vida, não é? Não, não estou com vida. E tu vê como é que é essa experiência? Ou seja, passas de viver aqui na academia, onde tens um refeitório, onde te cozinham, não é? Como é que é agora? Como é que é a experiência? É diferente. Temos mais responsabilidades. Claro. E não sei cozinhar, não é? Mas peço aqui, leve. Ah! Mas eu disse que levava. Ah! De vez em quando. Não, mas não fala mal, eu acho bom. Então, tenho 18 anos, não sei cozinhar, vou fazer. Claro. Levo, mas... Isso é um grande privilégio. És um puto com 18 anos que tem uma casa, não é? Sim. Isso é bom. Mas trabalhei. Mas trabalhaste para isso. Exatamente, não é? Exatamente. Como é que foi? Ou seja, tu... Portanto, o teu percurso... Tu... Antes de viveres na academia, vivias com a tua mãe, não era? Sim. Lisboa. Onde é que era mesmo? Bairro da Boa Vista. Bairro da Boa Vista, exatamente. Chegaste a jogar lá num clube, não foi no Despertar? Não, o Despertar não é lá. Ah, não é lá mesmo? Não. É no Casal de Câmara. Ok. Ok. Joguei lá. Depois, como é que foi o processo? Vieste para a AeroSporting como? Foi... Estava a jogar no Despertar e viram, com o olhar, chegar àquilo e trouxem-me para o Sporting. Eu sei que há uma história, não é? Nesse olhar, não é? Eu sei que há uma história que houve uma... É uma espécie de velocidade furiosa em que há uma perseguição, não é? Como é que foi? Conta lá. Como é que foi? Conta lá. Para quem ainda não sabe a história. Estava na escola, eu e a minha prima, estávamos a sair da escola. E eu estava a sair da escola, vi... O senhor estava-me a seguir... Seguiu-me até a casa. Não é estranho. Claro que é. Estava-me a seguir-me até a casa. Tu começaste logo a ligar para a CMTV? Não, não liguei. Subi e ele tocou na minha porta. E eu fui buscar uma faca. Mas que tipo de faca? Estamos a falar do quê? Faca do pão. Sim. E fiquei atrás da porta. Abri a porta e ele disse, calma, calma, sou olhar de Sporting. Eu disse, ah, está bem. E não fiz nada. Mas depois a minha mãe chegou e... Mas acreditaste logo ou achaste não? Estava aqui a dar tanga. Pô, como era mais novo, acredito. Acreditaste, não é? Sim. Que idade é que tinhas na altura? Eu já não me lembro. Nove. Nove anos? Nove ou menos? Não, menos, menos. Eu vim com nove anos para o Sporting. Tinha uns sete, oito. Então e depois como é que é? Desde o casal de câmara, não é? Que era onde vivias na altura. Não, não vivia lá. Só jogava lá. Só jogavas lá, ok. O treinador era uma professora de ginástica na escola do bairro da Boa Vista. Espera, tu estás a chamar professor de ginástica ou professor de educação física? Professor de educação física. Você és de ginástica. Não. Dissestes ginástica. Diz? Dissestes ginástica. Professor de educação física. Não, é que repara, isto é um homem com 18 anos que já tem tantas responsabilidades, não é? Que já fala como a minha mãe de 50. Já diz ginástica em vez de educação física. É ginástica. Não é educação física. Já tivemos até aqui uma conversa com o Nuno Dias, treinador do futsal, que foi professor de educação física e que diz que não se diz ginástica. Não? E está aqui um aluno de educação física a dizer ginástica. Professor de educação física, então. Então, ele dava-me aulas na minha escola no bairro da Boa Vista e viu que eu jogava bem a bola e ele levou-me para lá. E ele todos os dias me levava para o treino. Ele o dia trazia. A sério? Como é que ele se chamava? Bruno. Bruno Botelho. E a relação com ele, continuas a ter contato com ele ou já? Sim, sim, falo de vez em quando. Foi uma espécie de doutor? Sim. Tipo um primeiro? Foi a primeira pessoa que acreditei em mim. Então ele treinou durante quanto tempo? Pouco. Foi alguns meses. Depois fui lá para o Sport. Não sei. Pá, ganda Bruna. Descobriu aqui um diamante. Não é? Tem aqui... Então e agora? Pronto, perante vais para o Sporting depois? Sim. Como é que foi o processo de sair de casa? Não é? Como é que era a realidade antes? Ainda não tinha vindo para a academia. Ainda fiquei... Ah, ficaste uns anos lá? Na cidade universitária. Na cidade universitária. Todos os dias de casa para o treino. E depois é que vim para a academia. E como é que foi a adaptação à nova realidade? Portanto, passaste de casa do... Pronto, vivias na casa dos pais, não é? Sim. E depois vens para a academia. Qual é que foi a principal diferença? Por acaso, fiquei bem contente. Ficaste? É. Porque vinha para aqui, para a academia. Sim, sim. Disseram-me, vens para a academia. Foi o Luís Dias que deu a direção para eu vir. Eu vim para a academia. E quase nem sentia saudades de casa. A sério? Sim. Mas havia colegas meus que sentiam muitas saudades. Porque eram de mais longe, não é? Sim, sim, sim. Por exemplo, tem vários. E eu não sentia saudades. Eu queria jogar à bola. Estava ali... Tinhas mesmo atrás do sonho. Sim. Epá, isso é bonito. Olha, quando fizeram um filme sobre ti, tens de cometer esta frase. Sim. Não é filme, é documentário. Documentário. Sim. Já viste algum documentário de um jogador que... Já. De quem? Já vi do Ronaldo, do... Tem mais que eu já vi. Do Pelé, agora saiu também recentemente? Sim. Também já vi do jogador de basquete. Do Michael Jordan? Sim. Do The Last Dance? Sim. Esse está fixe, pá. Já vi o basquete? Não gosto muito, mas meus colegas... O Edu vê muitas vezes o basquete. Vê? Vê-te a start? Não, vê... Vê no pequeno almoço. Ah, ok. Vê-te no telemóvel. Vê-te no pequeno almoço às três da manhã, não é? Para ver. Não, às oito. Ele está sempre a ver. Ele gosta de basquete. Mas eu não... Tu não eras nascido quando o Michael Jordan jogava. Não. Tu perdeste. Vi é porque disseram que era fixe. Vi o documentário porque disseram que era fixe. Passas muito tempo... Em casa, ok, estão vivendo sozinho, não é? Sim. Passas muito tempo... O que é que fazes? O que é que costumas fazer? Jogo play, vejo série. Qual é a série que estás a ver agora? Arrow. Arrow, nunca vi, pá. É fixe? É fixe. É sobre o quê? Isso não é meio policial ou não? Não, é um tipo... Como é que eu vou dizer? Um grajo, um rapaz com os acetas e tipo... Tipo o Robin Hood. Nem sabes que é o Robin Hood, ou sabes? Não, depois também já passaste. E tipo o pai dele morreu e deu-lhe um livrinho. Que ele tinha que matar todas as pessoas que estavam naquela coisa. Mas aquelas pessoas eram más. Sim. E faziam tipo cenas más. Cenas más. Ele tinha que matar. Tinha uma missão. Mesmo. Ou seja, tu... Mas tipo, durante isso foi aparecendo outras pessoas que ele teve que lutar também. E reveste-te nesse herói de que tem uma missão? Ou não? Não? Vejo mesmo. Olha, mais coisas. Ah, aqui uma curiosidade. Só para fechar aqui o tema. Estávamos a falar da seleção. Eu achei graça. Achei graça aqui uma coisa que é. Tu levaste um spoiler. Tu que vêes a série sabes o que é que é um spoiler, não é? Sim, sim. Um spoiler do Rui Jorge. Que foi quem disse que tu ias à seleção. Não foi? Ou seja, foi o míster do Sub-21 que acabou por revelar o final da história. Sim. Não é? Soubeste antes. Disse, mas não era certo, não é? Ah, não. Então ele não disse. Não era certo. Disse, mas não era oficial. Ah, não era oficial. Está bem. Sim. Mas já sabias um dia antes, não é? Ficaste ainda com mais expectativa. Sim, fiquei com mais expectativa. E depois quando recebeste a notícia, o Palhinha recebeu aqui no treino? Eu também. Também foi a mesma coisa? Já começaram. O TT, os engraçadinhos, já começavam a dizer. Já, pois. A seleção A, o puto, é. Eles brincam muito. Vejo. Olha, eu ontem estive a papar, sabes o quê? Todos os vídeos com as tuas skills. Pá, tu tens um. Já viste, certeza. Skills, como assim? Como com as tuas... Pá, tu a mexeres na bola, meu. Tu a fazes cenas. Nunca vi. Ah pá, olha. Ah, a vir. Não, não. Passas a vida a ver isso. Voltas ao mundo. Pensar que estás a falar disso. Não, passas a vida a ver isso. Pá, tu tens... Em casa tens um projetor. Antes dos jogos vejo sempre. A sério? Sim. Pá, assim é que é. Se mira as coisas. É assim mesmo. Há um vídeo que é só stops. É só tu a parar gajo. É só tu... É, tipo, é... Esse nunca vi. É só tu a parar... E pá, e tu tens uma coisa que é que tu jogas com a bola sempre muito clave ao pé. Parece que metes super cola. Pá, é uma coisa... Eu já vi muitos vídeos. Porque fazias isso? Tipo, ver vídeos de jogadores e depois tentavas copiar as sintas e isso? Sim, eu gosto muito do Olaba. Vejo muitos vídeos dele. Agora o Davis também. Vejo alguns, mas o que eu gosto também é o Olaba. A sério? Boa. Desde pequeno. Olha, mais coisas que eu tenho para te perguntar. Tenho aqui uma questão que me interessa bastante, que é o nível da tua posição. Sim. Defesa-esquerda. Porque houve sequer a posição que tem mais carência aí no futebol. Tipo, que há menos jogadores... Jogadores lateral-esqueros. Lateral-esqueros. Aliás, até há... Pá, há uma história que é uma história do Miguel Veloso. O Miguel Veloso conta que ele jogava à frente e o pai dele, o pai dele foi o jogador, o Veloso, e disse-lhe para ele, em vez de recuar e começar a jogar a defesa-esquerda, porque tinha mais hipóteses de vingar, porque há menos laterais-esqueros bons. E, portanto, eu queria te perguntar se sempre foste lateral-esquerdo ou se jogavas à frente. Quando era mais não, jogava a extremo. Jogavas a extremo? Sim. Depois, quando passei para o futebol 11, começaram a descer e a partir daí sempre... E tu fazias birra porque não querias? Não, não. Não? Curtia jogar não é mesmo a lateral-esquerda? Sim, eu nunca... Se me tessei no guarda-rede, eu ia. A sério? Eu nunca recomei. Por acaso, não. Mas porquê? Não faz parte daí. Reclama. Por acaso, não... Mas de onde é que isso vai, então? Ou seja, essa tua capacidade de te adaptares? Sim. É a minha família. Eu sou... Eu obedeço muito. A sério? É. Mas isso é o exemplo que tens em casa, é isso? Sim, sim. Boa. Calmos. Somos muito calmos. Obedientes. Low profile. É. Boa. Epá, isso no futebol é uma... Olha, eu sou o contrário, pá. Eu quero sempre à minha maneira, pá. Às vezes... Às vezes... Também quero, né? Mas não é possível. É a minha maior fragilidade. Mas não é esta coisa... Mas porquê que há isto do defesa esquerda ser uma posição que tem tantas lacunas? Que há pouca gente... Que há pouca gente... Não sei. Que desempenhe bem a função. Não sei. Terá a ver com... Haver menos gente a jogar com o pé esquerdo? Pois. Também pode ser. Há mais... Por acaso... Há mais laterais direitos. Tem muitos. Até... O que acontece muitas vezes é ver os laterais direitos adaptados à esquerda. É. Mas um pé esquerdo não consegue jogar tão bem na direita como um pé direito no lado esquerdo. Vai dizer isso ao Robben? Pá, é raro. Acho que... Não, mas para meter para o meio... Não. Se calhar a defesa direita é mais complicado. Agora... É mais complicado. Um lateral esquerdo jogar no lado direito do que um lateral direito jogar no lado esquerdo. Tal. É este sim. Este golo. Tens algum festejo ou não? Não. Mas tenho que treinar. Tens de treinar qualquer coisa, pá. A quem é que dedicarias um golo? A quem? Ao pai. Dedicarias ao teu pai? Uhum. Queres contar um bocadinho da história? Que história? A relação com o teu pai? Eu sei que o teu pai... Já, já não... Já não está connosco, não é? Mas se quiseres falar sobre o assunto, senão... Era tranquilo. Eu não falo muito. Eu sou calado, por acaso. Mas essa timidez também é... Lá está. Tem a ver com a adaptabilidade também, não é? De conseguires... Até pode ser para os dois. Para o teu pai e para a tua mãe, não é? Sim. Vais ter golos para dar a todos. Sim. Se Deus quiser, sim. Mas uma coisa que eu estava ainda falando disto da timidez. E tu seres muito reservado. Sim. O Pote também diz o mesmo, e eu depois na altura até o confrontei com isto, que é... Tu em campo não és tímido. Não, em campo não. Tu em campo, ou seja, não és aquele jogador... Esqueço, eu esqueço tudo. És mais vertical, não é? Não és um jogador que gostas de ir para a frente, gostas de... Ou seja, não condiz... A tua personalidade fora de campo não condiz com a personalidade entre de campo. Porquê que isso acontece tanto com os jogadores de futebol? Ah, é normal. Com a adrenalina. Acho que isso muda. Nós, quando entramos dentro de campo, pelo menos eu, esqueço tudo e foco-me só no jogo. Achas que um dia vamos ter aqui... Daqui a... O quê? Cinco anos. Vou estar eu aqui a entrevistar no ADN de Leão, se não me despedirem. Coisa que vai acontecer antes, obviamente. Um dia. Vou estar a entrevistar um jovem que vai dizer a referência... A minha referência é o Nuno Mendes? Pá, vou trabalhar para isso. Era fixe? Yeah. Era fixe. Por acaso já houve um jogador da formação que disse que era referência para ele. Pá, tu tens 18 anos, mas como é que já andam a dizer isto de ti, pá? Não sei. Eu acho que é merecido, mas porra... É, mas... Eu com 18 anos estava a jogar... Tem outros muito melhores que eu ainda, mas eu estou a trabalhar para chegar lá. Mas sabes que isto é injusto, pá? Porque eu com 18 anos já tinha uns pezinhos, mas andava a jogar no intervalo, no recreio, com balizas feitas de camisolas e com uma bola que era um bongo. Eu também. Também já... Já fiz isso. Com pedras. Foi... Como é... Fazia... Jogavas com pedras? Pedras. Várias coisas. Chinelo. A sério? Chinelo. Ténis. Era o que havia, não é? Para fazer baliza. Então, mas eu queria... Eu queria que me contasses mais disso. Ou seja, de onde é que veio este gosto pela bola? Como é que... Não, no meu bairro... Sempre que saí para a rua é para jogar a bola. Passavas muito tempo na rua? Muito. Eu até boava porrada às vezes por causa disso. A sério? Minha mãe dizia 9 em casa e eu parecia às 9 e tal. 10. E levava-me... Mas também fazia. Precisa às 10 da manhã. É. Agora, se eu for, por exemplo, ao meu bairro, não saio. Não sei porquê. Não saís? Não. Então, ficas em casa? Eu gosto de ficar em casa. É normal isso. Aqui também no Montijo também não saio. Fico sempre em casa. Mas porquê que achas que houve essa mudança? Não sei também. Minha mãe também diz que não sabe. Não será que vem do mediatismo? Agora com a pandemia não podes mesmo sair, não é? Sim, sim. Mas quando estava tudo normal... Será que vem de teres uma exposição mediática já? As pessoas... Não, não. Mesmo antes disso eu não saía. Não sei porquê. chamava-me, mas eu dizia que não queria sair. Pô, já jogas no Sporting? Não, não. Agora só joga lá antes. Agora não vou para o bairro jogar. Não. Se eu está à cabeça, pá. Não, não, não. Vem cá. Por acaso eu não sou lá. Eu falo com os meus amigos lá. Mantenhas contacto? Sim. Tu tens... O teu irmão ainda vive lá? Vivo. Tem que idade o teu irmão? 21. 21. Já jogas melhor que o teu irmão às velhas? Já viste? Não, ele também jogava bem. Mas agora está a ficar gordinho. Está a ficar... Olha. Como é que ele se chama? Bruno. É tudo Brunos na tua vida, pá. Não. Bruno. Eu sou Nuno. Não, sim. Mas o teu treinador também não era Bruno? Ah, Bruno, sim. É tudo Brunos, pá. Também é Bruno. Mas eu acho que devias fazer uma peladinha no bairro, pá. No bairro? Sim, acho que devias ir lá fazer uma peladinha no bairro. Agora não podes, não é? Agora não podes, pois. Se dão-me um pau... Agora não te deixam, agora não te deixam. Já não jogo mais. Fique parado muito tempo. Pois tu agora... Ah, é que tu adoras jogar à bola? Sim. Só que agora tens aquela... Só se jogar a guarda-redes ou a uma posição que não toque a bola muito tempo. Ou central. Porque um avançado não vai mudar. Pá, acho eu. Se for o TT dá, mas... Se for outro gajo não vai mudar. Pois, mas tens de controlar esse impulso. Se for central é eu que vou dar. Aí já posso. Sim, aí pode. Mas tu quando jogas... Pois agora já não acontece. Mas jogavas numa outra posição que não atua? Não, gostava de jogar no meio campo. No meio campo, a sério? Sim. Mas isso é mais para o Daniel Bragança. Agora sim, agora é. Agora já não é. Vocês subiram todos juntos, não foi? A equipa A? Não. O eu, o TT, o Edu e o Inácio. O Quaresma e o Bragança. Ah, o Inácio. Não, o Bragança. O Bragança já teve. Foi emprestado e voltou. Voltou. É mais fácil também virem os quatro ao mesmo tempo, não é? Sim, é mais... Já conhecemos nós e é mais fácil. Não tens de cantar sozinho, não é? Pois. Vais cantar, já sabes quanto também vai cantar. Isso é mais fixe, não é? É. Mas ficamos mais tranquilos. Como é que é, vocês... Eles têm todos, são todos da tua... O Edu é o ano mais velho? Não, não. O Inácio é que é o ano mais velho. O Edu é da minha... O Edu é da tua, ok. E o TT. Vocês têm um grupo de WhatsApp em que se provocam os outros ou não? No caso temos um grupo. Mas é só para combinar as horas para ir tomar um pequeno almoço. Dizes-te tu aqui, não é? Que foste bem ensaiado. É verdade, é verdade. Temos um grupo que é... Não sei quem é que escreveu o nome... Conselho de Ética. Conselho de Ética é o nome? É. É o nome do grupo. Não sei porquê. Mas é quando... Por exemplo... Então sabes o que é que queres dizer agora? Mudares. Mudares o nome do grupo para... Os Antimarmitas. Eu para a linha não podia entrar. Foi não, foi não, foi não. Olha, temos aqui a fotografia. Temos aqui a fotografia que o Tiago Tomás, TT, publicou. Então isto foi o teu primeiro troféu, enquanto sénior. Sim. Rendeu uma boa chapa ou não? No teu Instagram também? Já, no ti também. Mas está lá. Mas está lá o Instagram do homem. És tu que geres? Sim. Mas está lá. Está ali. Temos aí algumas com o cenário? Aqui está aí. Não, por acaso tem que começar também a meter fotos com roupa normal. Tenho algumas, mas estou que é da Adidas. Está lá, tem aquela ali. Isto foi o Jubas tirou. O Jubas é um homem multifunções. Ele é que faz tudo aqui na academia. Sabes que ele não dá uma perninha, ele ainda faz ali uma sopa de peixe no refeitório. E um bife para o Palha de Ilevar. E o Palha de Ilevar, exatamente. Mostra lá mais, olha, chapas da seleção. Ficaste com os kits da seleção lá, levaste para casa? Camisolas. Camisolas. Boa. Mas também já me chelaram tudo. Já? Já. A mim é que não me deu nada, não é? Vocês. Não podia. Se eu viesse mais cheio do podcast. Tu em campo não falas muito? Não. Com os meus colegas sim. Não, falo. Eu é que não dou por isso, mas falo. Às vezes não dás por ti e estás a falar. Pois. Às vezes também saem umas asneirinhas. Mais asneiras. Tranquilo. Umas xolhas que vocês mandam para a cabra. Faz parte. É uma boa fotografia. Pá, tu estás mesmo aqui em pos, olha lá. Tu és a vista, não é? Estava ali um fotógrafo. Espera aí, deixa-me mandar aqui um outro perfil. Por acaso, eu sou o que tem menos fotos, depois dos jogos, aqui no Sport. Todos. És o que tem menos fotos? Sou o que tem menos fotos. O que tem mais fotos é sempre o... O Juba está a dizer que não. É verdade, é verdade. Ele sabe que sim. Oh. Não, é normal também a guarda-redes. Pois, sim, sim. Guarda-a, eu tenho menos. Mas a seguir a ele, é quem? Sou eu. Não. Sou eu. És tu que tem menos fotografia? Então, pá, temos que fazer aqui um book, não é? Não, não posso dizer nada, sou mais novo. Olha, mas isso é, pá, não, atenção, isto, a autoridade não é só a idade, não é? Tu já tens aqui um estatuto, pá. Sim, mas não posso abusar. Mas como é que, não te assusta este percurso tão rápido de tu, há um ano, estavas a jogar, há pouco mais de um ano estavas a jogar no Sub, não é? No Sub 23. Sim. E de repente estás na igreja principal, não é? Como é que isto se gera? Eu, pelo menos, não estou tranquilo e acho que vocês viram com isso. Mas isso é o que vocês dizem quando nos entrevistam na Sport TV. Agora estás aqui com um amigo, agora estás aqui com um amigo e eu quero que tu abras o coração. Ou seja, tu não ficas, tipo, em casa, ficas, tipo, pá, sei lá, com a... Pá, uma pessoa tem tendência, isto é mesmo real, isto está a acontecer, tipo... Sim, de vez em quando, tipo, pensas, é verdade, se está mesmo a acontecer... Pô, mas tipo, é real... Sim, mas acho que sei lidar com isso. Pois pá, tu és boa terra à terra, não é? Tu vais ser capitão aos 22 anos. Eu, por acaso, não tenho muito custo de capitão. Mas se for... Gostavas? Gostava. Mas não dá jeito de jogar com a braçadeira, não é? Não, dá. Está sempre a cair. Não, porque se fores ao ginásio e tivessem um bom braço, não vai. Pô, isto é, 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 trabalhar a corpo, para usar uma braçadeira, não é? Não, mas também se cair aqui, pô, no braço também é fixe. No braço também, não é? Dá aquela... No braço é quase, tipo, é um jogador que é demasiado esforçado, não é? E a braçadeira está sempre a cair. Já, já, está. Também tem vários pontos de vista. Dá cenário, dá. Porquê que os jogadores usam todos a braçadeira do lado esquerdo? É assim? Porquê? Não sei porquê, mas todos usam. Porquê que ninguém usou do lado direito? É tipo a aliança? Por acaso, não sei. A aliança também é sempre no mesmo dedo. Porquê que... Isto é uma coisa que eu nunca percebi. Nunca vi... Nunca vi um... Um capitão com o braçadeira do lado direito. Eu acho que já vi. Já viste? Acho eu. Mas normalmente... Ao espelho já vi? No braço esquerdo. Mas é no lado esquerdo. Não sei porquê, mas... Então, olhas, o primeiro... Quando fores capitão, és o primeiro a usar do lado direito. Não, não posso contrariar. Não. Tenho usar do lado esquerdo. Porquê não? Porque eu sou pé esquerdo, tenho usar do lado esquerdo. Então, mais uma razão. Como tens o pé contrário à maioria, não é? És canhoto também, de mão, ou não? Não. Não? Direito. Destro. Que não digas que és daquelas boeda... Tipo, daquelas pessoas boeda confusas que têm. Tipo, eu tinha um amigo que era... Escrevia com a mão direita, jogava futebol com o pé esquerdo, jogava handball com o pé direito, com a mão direita. Com o pé era difícil. Com a mão direita. Tipo, tu também tens isto? Também é várias... Não. Se for para fazer uma coisa, faço sempre com a mão direita. Sim. E depois jogar, pé esquerdo, pé direito também. Olha, ele já é aqui. Para jogar futebol, eu preciso dos dois pés. Eu sou a vida extra. Eu sou a vida extra. Tens golo já de pé direito? O primeiro foi o pé direito. Ah, o primeiro foi de... Pois foi. O teu único golo como sénior é de pé direito. Sim. E tenho a ameaçar muitos remates com o pé direito. Para a esquerda, não tenho muitos. Tenho remato contra a Tondela de pé direito. Fora da área. De onde é que achas que vem... Olha, de onde é que vem esta cena de uma pessoa... Tipo, isto é instinto? É o quê? Porquê é que uma pessoa é canhota? Porquê é que a outra é destra? Não faço ideia. Também não sei. Ó, normal. Desde pequeno, começas a estar só com o pé... Não, isto tem que ter uma explicação. Ganhas hábito. Sim, mas... Mas isto não é predestinado, não é? Tu, a certa altura, tiveste que forçar a tua aprendizagem num deles. Sim. Eu fui ao pé esquerdo. Qual é a percentagem de pessoas que jogam ao pé esquerdo? Eu diria, pá, aí, 30%. É menos. Menos? Será menos? Acho que é menos. Se não, é um trivia giro que esteja aí na net. O jogo bastante aqui. 22%. 22% dos jogadores usam o pé esquerdo. E destes aqui, se calhar só 3% ou 4% é que estão a lateral esquerdo, porque querem todos jogar. Os pés esquerdos querem todos ir para a frente, não é? Sim. Não, centrais, centrais. Há poucos pés esquerdos. Uma coisa que eu não sabia. Há uma diferença enorme entre a defesa central e o lado esquerdo. Não, do lado esquerdo e do lado direito. Pois é. Mas é igual, meu. Mas se fostes pé direito, convém jogares no lado direito. Tu, como és ambidextra, jogavas em qualquer lado, não é? Sim, tranquilo. Menos a lateral direita é mais difícil para mim. Mas já joguei a esta época. Já jogaste a lateral direita? Pouco. Não me lembro, pá. Contra o Passo Ferreira, fora. Primeiro, não. Foi o primeiro jogo. É, primeiro jogo, fora. Joguei um bocadinho a lateral direita. Qual é que é o teu número? O número é o 5. Quando jogavas no despertar, pediste o 10. Pediste o 10. Porque é o 5. Agora dividiste por 2 e ficou 5. É isso? Não. 5 porque é a posição do lateral esquerdo. Dizem 5. É o 5 que é a posição do lateral esquerdo? 5 lateral esquerdo. Ah, é? 4 lateral direita. 4 central esquerdo. 3, 2. 2 é o lateral direito. Então, e o 10? Esqueceste. Esqueci. Já não é para mim. É aquele número de puto, não é? Tipo, quer ser o número 10, não é? Influenciável. Então, mas tu que te adaptas, adaptas, não é? Que és tímido. Chegou ali um momento que, peraí, o número 10 é para mim. Pediste. Quando? Lá no despertar? Sim, quando eras puto. Não. Eu estou a dizer que quando eras puto é um puto, mas sim. Sim. Também não vou ser paternalista, não é? Não, não. Eu pedi, pedi, mas não cheguei lá e disse que era o 10. Então não foi. Cheguei lá e disse, disse é para me mudar o 10. E ele disse, pode. E ele deu-me. Mas também, mas não usaste ali a, na altura, se calhar não eras um jogador que tinha algum peso no balneário e disseste. Cheguei lá, não. Eu não jogava em nenhum sítio. E eles já estavam lá, já estavam lá a jogar, eu cheguei. E normal também, eu jogava bem. Sim, 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 sim. Eu e mais alguns colegas éramos bons. A tua escola, a primeira escola de futebol foi o futebol de rua, não é? Com a malta. Lá no bairro. Fazer umas revingas, não é? Com os mais velhos. Com os mais velhos? Dava-me muito bom. No início, eu gostava sempre de jogar, nem se fossem mais velhos ou mais novos. E não me deixavam, porque diziam que eram mais novos. Sim. Mas depois, quando eu vim para o Sporting, começaram a me deixar jogar lá, com os mais velhos. Claro, claro. Mas isto é sempre... Então, e sabes que há de chegar o momento em que vai ser ao contrário. Vai ser tu o mais velho e vão aparecer outros mais novos. Sim. Olha aquilo que eu estava a provocar no início do Dário. Esse semente aí, como é que tu vês isso? Como é que tu vês... Está longe de acontecer? Não. O quê? Não. Ou seja, como é que se gera isso de passares de ser? Porque agora, ao mais novo, tudo é permitido, não é? Ou seja, há alguma margem, há alguma margem tipo... Pá, tens margem de progressão. É o jogador de regulação. Na forma usa-se muito isso do rookie, não é? Que é o primeiro ano que está lá e tipo... Pronto, há sempre outra margem. Há de chegar o momento em que tu passas a ser um jogador rodado, com experiência, Sim, sim. Como é que... Nem pensas nisso? Em ajudar os mais novos? Sim, tipo em veras-te passar. Na próxima fase, na próxima fase. Ah, por acaso não... Nunca pensei nisso. Mas vou dar uns conselhos. O que é que te preocupa mais no futuro? A mim? Sim. Esta pergunta aqui é Daniel Oliveira, na alta definição. Não, bora lá. Quer que me deis uma resposta. O que é que te assusta mais no futuro? Eu posso dizer a mim depois que eu me para... Também tem que pensar. Mas olha, eu gosto deste registro. Agora só fazer perguntas. Bora fazer perguntas difíceis um ao outro. Eu faço de uma, tu fazes uma, eu não sou bom a fazer perguntas. Acredita que és. Eu faço de uma, tu fazes uma, tá bom. Então vá. Estou deixando a escolha entre o primeiro. Qual é que é o teu maior medo no futuro? Depois eu respondo. É uma lesão grave. Olha, bem respondido Bem respondido Por isso que eu trabalho todos os dias de prevenção Para não me desinar Como é que é o trabalho de prevenção? O trabalho de prevenção? Como é que é o trabalho de prevenção? Há vários, por exemplo Cor, com os elásticos Há vários Até ginásio é prevenção Mas o teu maior medito É muito relacionado contigo Sim E também com a minha família Estou-te só a provocar É porque fica-nos bem agora a dizer Tu se me perguntaste qual é o meu maior medo Fica-me bem a dizer Acontece alguma coisa à minha família Fica-nos bem a dizer isto também Também é um medo que temos O meu maior medo também não sei Isto é muito duro, tu respondeste muito bem O que mais me assusta no futuro Talvez Talvez A mim o que mais me assusta É a morte Não O quê? Eu vi uma coisa Como é que se chama aquele cantor? É um cantor que disse Que se tu morres não sabes como é que vais morrer Também é verdade isso Isso é bem pensado Eu vi uma vez Mas a mim Eu não tenho Mas isso não me tranquiliza Porque eu sei que um dia vou morrer Sim A mim o que me assusta Não é a forma como vou morrer É saber que vou morrer Não estou bem resolvido com isso Isso também É um assusto Isso assusta-me bem Por acaso Mas não desviar a assustar Porque é a única coisa que nós temos garantida É saber que vamos morrer Pois é Não é? Por acaso é verdade Agora és tu não é? Sim Ok Estás a ir à conversa? Quem é o teu comediante? Ai isto é o que eu encomendou sacana É em Portugal? Sim Não isso é deselegante para todo o meio? Pois É deselegante pá Não vai todo mundo Todo mundo é fácil Eu vou ao Burnham Mas isso já disse Não conheces Tens que ver Mas é em inglês Sim sim é em inglês Não mas em Portugal Consigo dividir perfeitamente A tensão entre os princípios Sim mas não vale É deselegante estar a dizer um Sim é Ias dizer tu Quem é o teu jogador preferido? O meu jogador preferido? É o Lava Não não português Português? Mas que é da minha posição? Um qualquer? Sim Ou da minha posição? Do Sporting? Do Sporting? O meu jogador favorito? Pode ser agora Ou pode ser os que já passaram Sim 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 Sérgio Não mas eu vou dizer um Da minha posição Diz Bora Capelo Capelo? A sério? Cretias o Capelo? É Eu não sei se ele Ele jogava a lateral Não não Já jogou? Sim acho que já jogou Mas ele quando esteve no Sporting Ele jogava A meia esquerda Sim mas eu gosto dele Cretava muito o Capelo também É Bom agora a pergunta difícil É para mim não é? Pois não respondeu A qual? A teu humorista preferido Humorista preferido É pá Ricardo Ospreira É um humorista preferido Não vias gato diferente Na época da geração? Não Porra A sério? Não conhecem sequer Gato diferente? Não Aqui está Aqui está Bem vou-te mostrar Vou-te mostrar Olha Vais para casa ver isto Gato diferente Mete Mete o Mete o O jagunço Que é extremamente delicado Quando fala francês O jabardolas É o jabardolas É o jabardolas É este Olha Este é o meu preferido Três minutos Olá Hoje A partir do nosso espectador Manuel Lopes da Silva Temos connosco o indivíduo Que é jabardola Bem Menos quando usa termos franceses Tos é Quando é que você percebeu Que era um jabardola Menos quando usa termos franceses É pá Também Vamos lá ter calma Porque eu não tenho a certeza Que jabardola Seja a palavra indicada Para descrever aquilo que eu sou Mas enfim Tudo bem Isso foi uma ocasião Em que eu estava a comer uma gaja E pá Que era uma gaja Muito gira Porque era Para a rotina De um indivíduo Que era mágico É E o que é curioso É que o gajo É que era o mágico Mas eu é que fiz desaparecer A lingerie Da gaja É E posso dizer mais Cheguei lá A arrancar O sutião Com os dentes Só para a gaja ter uma noção De quem é que era este menino Que aqui está Sim senhor Tózé E quando é que isso se passou? Ora bem Isto é capaz de ter sido Por alturas do réveillon Do ano passado Já estávamos todos É pá Com uma cadela do caraças Porque estava tudo a embarcar Champanha E então foi assim Portanto foi aí Que se apercebeu Não Ainda não foi aqui Porque aqui eu estava só A galar a gaja Mas estava a olhar para a gaja E a pensar Bem não é tarde Nem é cedo Eu vou-te-vos untar toda Com um suti E vou-te comer Já aqui na Marquise Não conheces o senhor Como se tu fosses Um rolação Portanto É o que fizeram Amor na Marquise Não Não chegámos a fazer amor Porquê? Porque a gaja levou-me Para um parque de campismo Onde a gaja tinha uma rolhota E quando eu chego lá Vejo-a a bó dela É pá A fazer-te rico E eu penso Calma Que a velha vai entrar também Aqui nesta coboiada E diz Pesto velha Mas larga lá isso Que tu vais entrar aqui Num menajete a rodar E a velha Tudo bem E aí na essa altura Que eu me percebo É pá Que padece desta condição Por acaso Há um de futebol Que é bacana Que é o da claque Muito bem Continuamos nos perguntas? Então agora é a minha vez Nuno O que é que disse os teus olhos? Esta é do Nel E agora não O que é que eu te posso perguntar? O que é que eu te posso entalar aqui? Se tiveres alguma preparada para mim Também podes fazer Tens alguma? Não Tens que pensar A única que fizeste Foi dada pelos rubas Já tenho Já tens? Então faz lá agora Não, mas é isto primeiro Sim, sim, sim Então espera Ah, não, manda Já tens a pergunta? Agora eu depois faço outra Qual é que foi o melhor podcast Que fizeste até hoje? Ei, é bem Ah, eu vou-te dizer Foi o meu Foi o meu sozinho Eu tenho um podcast sozinho Não, foi hoje Tu és o convidado hoje Ah, eu achou Não, mas eu tenho um podcast sozinho Sozinho? Sim, mas não é do Sporting Tem outra Já agora a malta Não, mas do Sporting Do Sporting Mas já agora Aproveito para dizer Que tenho um podcast Chamado Sozinho em Casa Em que sou eu a falar sozinho Para as pessoas também saber Do meu trabalho Aqui do Sporting Obviamente foi o teu Bem, este está Não, mas o meu não acabou Este está a ser espetacular Não, o meu não é Sem contar com o meu Sem contar com o meu Deixa-me cá pensar Agora sem Se és outro O Nuno vai ficar lixado O Nuno vai ficar lixado O Nuno vai ficar lixado? Porque é a responsabilidade De estar ao nível do mister Respondi bem Respondi bem Não comprometi ninguém No futebol Não há inimizados Pois não Tens a ver? É assim Mas também já vieram aqui Os jogadores de futsal Sim, mas é o mister É diferente Eu porto gêmeo Eu não estás aqui Eu já sabia que tu meias Fazer essa pergunta Eu li os teus olhos Agora como é que eu posso Passar isto para ti Qual foi O jogo Em que jogaste pior? Que eu joguei pior Quando? Esta época Houve um Houve mais Sempre que és exigente contigo Jogaste menos bem Não, houve um jogo Que não joguei bem Qual é que foi? Pá Eu não estou a lembrar Aqui o nome da equipa Não estou a lembrar o nome da equipa Então Mas foi onde? Foi onde? Se calhar ajuda Ou jogámos em casa? Jogámos em casa Jogámos em casa Houve um jogo que eu não estava Estava Quanto é que ficou? Quanto é que ficou? Ganhámos Que importe a equipa? Eu Eu Sempre que eu meto de música No balneário Ganhámos O que é? És tu o cura Tu tens a curadoria da música? Sempre que eu meto de música Ganhámos Ok Então continua a pôr por favor Por favor Não meteste no maragense Por acaso não fui eu Não foste? Então Não interferam com isso Então mas não sabes dizer o jogo Não Assim é fácil Eu estou aqui a responder às perguntas Não mas já houve Já houve alguns Que não joguei bem Ok Pera Quero mais perguntas Tens mais algumas já? Não Já não tenho mais perguntas Mas eu quero fazer perguntas difíceis também Então vá Uma positiva Que é o jogador Que merecia Já estar na equipa Isso também é complicado Se eu disser um Pois Tem outras que também mereciam Mas só posso dizer um Tu respondes bem para estas coisas Então vá Está bom O Juba está a dizer Está bom Que é porque tu Foi boa a resposta Foi pá Tu estás-me a tramar Tu não estás a falar Como um jovem de 18 anos Isto está-me a irritar A tua maturidade Tu és mais maduro que eu Não Mas Há uns que estão mais perto Estão mais perto O que é que farias Se não fosses jogador de futebol? Não sei Acho que Eu jogador de desporto A sério? Qual? Futsal Isso não é esse futsal Futebol de praia Sim Isso é um desporto de praia Eu jogava de rugby Olha O pé E era só o marcador dos livros Não era só o marcador dos livros Só fazia aqueles remates Os remates Não A rugby não Mas Se não fosse jogador de futebol Tu na escola Não curtias a escola? Não Por acaso não Não? Qual era a disciplina que Gostavas mais? De educação física Tirando educação física É ver Pintar Ah, curtias pintar? Isso é louco Pá, fazíamos desenhos Fazíamos tipo Tipo Figuras com papel Fazíamos boetos Figuras com papel Que é origami? Ah, isso Sabes fazer alguma cena em origami? Não Esqueci tudo Era lindo, pá Era lindo fazer agora Também não sei Também não sei Então, olha Vou-te pedir um desenho Pode ser? Para eu desenhar? Sim, sim, sim Não sei Então Gostava de pintar Mas desenhar não sabia Ah, ok Só aqueles desenhos em que tens as cores e os números Em que tens o Um é azul E amarelo Gostava de pintar Mas eu fazia Fazia com régua O que as pessoas diziam Sim, sim, sim Mas sozinho assim Não tenho muito jeito Já E hoje em dia Então hoje em dia Porquê que não pintas nos tempos livres? Porque tem que começar Estás a ver 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 Mas pintar Há mais gente a jogar PlayStation do que a pintar Pois Era para ser diferenciado Não é ser diferenciado É podias estar a estimular Se há uma coisa que gostas de fazer Sim Podias estar a estimular coisas Que os outros não estão a estimular Não sei desenhar Olha, vamos fazer então Então se gostas de desenhar Vamos fazer aqui uma coisa Que é O André vai-te dar uma palavra O André O Jubas vai-te dar uma palavra Sim Vai escrever uma palavra ali no ecrã Eu não posso ver Tu vais ter que desenhar Tens um minuto E tens de adivinhar E eu tenho que adivinhar Bora, tens um minuto Tens de meter depois o cronómetro Jubas, monta aí a cena Vá, bora, bora Tem que ser o que o Jubas diz Esta caneta é estranha Bora, bora, bora Já está a pôr as culpas no relevado Eu não sei desenhar Bora, bora lá Vá, vou fazer um desenho Bora, pôr Bora Vai, ninguém aqui é pintor Ninguém aqui é pintor Bora, bora, bora Não sei se isto está a filmar bem Júlio, Júlio Bora, bora, bora Está a filmar Uma gravata Não Um pênis Não Calma Vai, eu vou fazer Este sempre está tudo estranho Mas isto é uma planta Não Uma planta Pá, eu não senti Espera, isto é um animal Isto é um pássaro Não É um É um leão Estava a tentar desenhar Eu soube que era um leão Por causa do universo Sporting Só para mostrar O pior O pior desenhador do mundo Olha se estudo encarregue De desenhar o logotipo do Sporting Era isto Tinha que se imprimir isto Num cartaz A1 Em todas as portas do estádio Tinha que ser mais pequeno Bora, manda aí uma Não podes ver? Não, não estou a ver Já posso? Já Aliás, desculpa, espera Este é facílim Este é facílim Este é facílim É que está tudo aqui Ele está a olhar para isto E está a fazer Não, mas este era fácil Pois era Sim, mas olha O meu cascola Comparar com o teu leão Queres que eu te faça Um leão Queres que eu te faça um leão? Sim Olha, o nariz é assim Os olhos Não é? Depois a boca O gajo tem dentes Não é? Isso é uma mulher Não, isto é um leão Isto não é um leão? Isto é um leão Isto é que é um leão Está melhor que o meu Olha, tenho aqui outra dinâmica Queria fazer um react Ao Insight Sporting Costumas ver reactos no YouTube ou não? Não sei Não sabes o que é? O react basicamente é o quê? É quando alguém reage A um vídeo Estás a ver? Portanto vão filmar O Juvas vai filmar as nossas reações Enquanto nós estamos a ver o vídeo Ok? Não é novidade É uma coisa que faz muito na internet Mas nós vamos fazer também Pois estamos na internet Eu nunca apareço muito nisso Bora Insight Sporting 9 de Março 2021 Temos que ir comentando Eu peço ao Juvas para parar 10 e 10 A ver se são vocês que metem as balizas Não ajuda nada Até que está com vontade De voltar a jogar Olha Mete lá a pausa Olha para a quantidade de coisas Que este homem leva Isso é pouco Já levou mais? No outro ensaio Levou 4 balizas Só nas Balizinhas Nesse carro O Paulinho Eu acho que sozinho Conseguia arrumar Uma loja da Primark De 7 pisos Olha para isto Viste? Como é que ele saiu? Gente estilo Volta lá atrás Viste ele a seguir em andamento Ele sabe que isto é para a quebra Olha lá Olha para isto Olha ele a olhar para a câmera Que estrela Olha ao mister Agora respeito Agora respeito Está-se ridente Mister Gonçalo Canoas As bolinhas para os meninos Como é que se chama isto mister? Gonçalo É o Gonçalo Isto grita muito com vocês nos treinos Ou que puxa para vocês Soutinho esportivo O Neto Depois de ler Kafka Ih Que festeira é este? Olha a gripeta Olha a gripeta Olha a gripeta As teorias dele Olha Quântica Ai Não vai ao chão Daqui a bocado vai ao chão Meta aí pausa Mas ele sabe que está a ser filmado Ele também vai estar aqui Olha o que é que eu disse Não foi neste Acho que não foi neste O que é que dizeste? O que é que dizeste? Disse que ele Quando via câmeras Gostava o é de câmeras Olha Tinha acabado de levar uma marmita? Não Isso ainda estava É de manhã E achas que ele não tinha levado já? Estás ali Quem é que? Ah isto é o Isto é o Mateus? Não Jovem Este treinador do guarda-redes Também é uma máquina Como é que se chama? Vitão Está sempre a puxar por vocês também Está ali sempre Pelos guarda-redes Mais por eles E no outro dia vi o Adam Mandar um pontapé de bicicleta Ah No futebol Pô Esta parte do treino É uma ganda seca Não é? Não Mas é importante Não lhe consigo arranjar uma frase em falso Não E no slalom Olha Ainda bem que já não tem no plantel o Rochambach Que nestas aqui iam logo de raia O man a mano Fui com o Tabata Olha o bebê Olha onde é que ele está Saiu dos cois É pá É pá Vocês são boiados a competitivos Ganhei Vai cair agora Ah é o carasmo É pá Ele sabe que está a ser filmar Ele disse Aquela palavra que ele disse Não me lembro como é que se diz Disse que não Como é que é? Já Que não caíamos E ele caiu aqui Mas isto é tudo ensaiado Ele gosta Ele gosta Ele gosta O Coarejo ainda vai fazer uma perninha aí numa novela da TVI É esta em câmera Uma novela ou outra coisa que ele vê? Então O quê? Vai ser humorista também Vai me fazer concorrência? É pá Se ele for para humorista Eu também Eu quero ser a jogada da bola Mister sempre a puxar Ganhei de novo O quê? Ganhei de novo Ah ganha É pá O porro é É este É contigo? Vais cair aqui? É Ah espera aí Pá Estes me errou o centro de gravidade? Não Porque eu dei uma volta ali Aquilo Por exemplo Filme aí Filme Yeah Mete mais lento Aqui Aqui neste Em vez de eu rodar e ir Não Dei uma volta ainda Ah ok Em vez de fazer assim Sim sim Foste ao contrário Eu fiz assim E depois é que fui É porque as que enganaste Eu ia ganhar Mas já quis correr Ficou dois igual Olha Agora sim Isto é parte do curto Não é? É Como é que é o processo De escolher equipas aqui? O Mister escolhe Escolhe os titulares De um lado E do outro Ninguém tem Ninguém tem titular Garampido aqui Lá está Mas como é que funciona anualmente Num treino O Mister escolhe Imagina vocês fazem Como é que funciona o treino? Tem 10 minutos Se calhar de aquecimento Não é? Sim Não sei 10 minutos não Não sei muito É mais? Aquecimento Ah sim Com o meinho É Depois Toda a gente passa Pela mesma posição Jogas Por exemplo Uma equipa faz Da equipa adversária Depois troca Sempre assim Mas como é que é? Então Fazem estes exercícios Primeiro de velocidade Sim Sem bola Não é? Primeiro Sim Depois fazemos o treino normal Há treinos que É as guinhas Depois É trabalhar Aspetos dos adversários Toda a gente passa Pelo mesmo Pelo adversário Pela nossa equipa Vai sempre trocando Ok Como E depois como é Mas o processo das equipas É o Mister que escolhe É isso? Sim Sim São os Mister que escolhem E como é que é a tua relação Com o Mister? Com o Mister O que podes dizer Para aqui não é? Já sei que me vais dar uma resposta Com o Mister Ruben Amorim É boa É igual Todos Fala contigo normal Como é que Imagina Tu fazes um grande jogo Queres que o Mister fale de ti? Ou preferes Sendo um gajo tranquilo? Preferes que ele fale só da equipa? Ou gostas que ele individualize? É sempre bom falar Mas O Mister nunca fala Nunca fala Fala sempre da equipa Sim Fala sempre do coletivo Pois vocês Nunca Vocês nunca Nunca querem individualizar nada Não Tudo Onde vai um vão todos Onde vai um vão todos Exatamente Não é? Onde vai um vão todos Onde vai um vão todos É bom Mas é um bom hashtag Pois é Mais coisas Espera Mais coisas Mais coisas que eu tinha aqui Acho que não tenho mais nada Acho que não tenho mais nada O que é que tu tens mais coisas para me dizer Ou não? Eu Sim Sou de poucas palavras Pois és pá Mas porquê? Porquê? Sou assim Sempre falaste pouco? Sim Isto para ti é um grande sacrifício Não é? Se for no carro contigo Uma hora eu não falo nada Nunca puxas conversa? Nunca Se formos de Lisboa até ao Porto? Não falo nada Mas sentes confortável com esse silêncio? Sim É pá Mas tu é que estás bem pá E se me perguntarem Eu respondo rápido E não Como aqui não é? Estás mal a dificultar a vida Estás sempre a responder rápido Eu tenho que estar a pensar os silêncios Imagina Mas tu numa viagem Vou de Lisboa Até ao Porto Só eu e tu Eu não falo nada Não falas nada Nunca me entro conversa E não te sentes desconfortável? Desconfortável? Com o silêncio? Não Isso é uma cena Rara Porque o silêncio Normalmente é desconfortável Tu só consegues estar em silêncio Com uma pessoa Com quem tens confianças Não é? Sim Normalmente Ou seja A maior parte das pessoas Quando não conhecem muito bem uma pessoa Tens a tendência a criar conversas de circunstância Sim Não é? Com meus colegas eu falo Não, mas isto são pessoas com quem te das bem Sim, sim Não é? Mas se for com uma pessoa que não falo muito Que conheça Mas não falo muito Eu quase não Eu como O André É o senhor que me vem trazer Eu não falo Quase nada Não falo da série? Não falo Não tens carta ainda? Não Queres tirar? Estás a tirar agora? Estás a tirar? Isto é uma coisa que me haviam ter dito Estás a tirar a carta? Estou Como é que está a ser? Está a correr bem Quantas aulas é que tens? Chumei uma vez Já chumaste? No quê? No código ou na condição? Código Quantas? Uma Só fui uma Quantas erradas? Ah Cinco 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 erradas? Porque troquei duas Essas duas que troquei Lembras-te do que é que falhaste? Então vou-te fazer uma pergunta agora de código da estrada Olha Olha Temos aqui um teste Bora fazer um É isso É muito É muito É muito Eu não vou soltar para nada Eu já não estudo há bom tempo Isto é bom Não, mas fazemos os dois Vão cinco perguntas já Após o sinal Não, não, não Vamos fazer tudo Vamos fazer tudo Após o sinal é permitido A. Estacionar B. Parar e estacionar C. Parar Espera, espera, espera Calma Após o sinal Não, parar e estacionar Não Não se pode estacionar porque tem Não dá o sinal Não, mas aquilo não é final de Não Ah, não é Não, está certo Então é parar Não, eu pensava que aquilo era o final Desculpa Parar, está certo Bem, eu já ia Ok Posso utilizar os sinais Os sinais Estás a gravar isto, não estás? Posso utilizar os sinais sonores neste local Não, é sempre proibida a sua utilização dentro de uma localidade Sim, de forma breve e apenas em caso de perigo eminente Sim, de forma breve e sempre que verifique Um condutor a circular em marcha lenta e cause embarace injustificado B Também diria B Ao encontrar este sinal, devo Adaptar a condução às características da via em que passa a circular Reduzir a velocidade, pois vou encontrar um desvio na via Tomar precauções especiais, pois a via não tem saída Também diria A Estás a ver como estou a colar ao que tu dizes, não é? Tu é que tens de espalhar Não, mas tu é que tens de espalhar primeiro Quando o piso está escorregadio, a aderência aumenta e a distância de segurança diminui A aderência aumenta e a distância de travagem diminui A aderência diminui e a distância de paragem aumenta Não, a aderência aumenta ali A aderência diminui e a A C A aderência diminui e a distância de paragem aumenta, não é? E a A A C Olha, já tinhas uma Tu tens de me levar num auscultador Levas-me num fone para o teste, estás a ver? Eu vou-te dizendo as respostas Tinha que ter o cabelo grande Ao entrar na área abrangida Não, hoje em dia já se mete um microchip no sobreolho E tu nem, eles nem sabem Ao entrar na área abrangida pelas reias oblíquas O condutor do automóvel branco incorre numa contrarnação Não? Sim Também acho que sim Então vamos fazer 10, vá Nas pontes é proibido estacionar Sendo no entanto permitido parar Parar e estacionar Parar, sendo no entanto proibido estacionar Parar e estacionar É para que diria só parar Podes estacionar no meu ponto? Não Ah, está bem, já, ok Valeu mal, desculpa Boa Olha, já ia numa também Ali mal a pergunta É permitida a realização da manobra de inversão do sentido de marcha Atendendo à sinalização vertical? Não É A É A Sim, não, não é permitido, exato Não Next Bora O que significa o sinal vertical superior A interseção com o via onde circulam veículos sobre carris Passagem de nível sem guarda Proximidade de passagem de nível com cancela ou barreiras Ah Esta eu não faço ideia Acho que é Pá, nem sei Aquilo a mim não me diz nada Nesta situação devo utilizar as luzes de cruzamento, estrada, presença Cruzamento Estrada? Não sei qual é a diferença Os médios é de cruzamento, acho É? Os febros Pois isto é um homem que estou a cena Vamos confiar em ti Vamos confiar em ti O que significa o sinal triangular? Aproximação de passagem de peões Lugar onde só podem transitar peões Trânsito proibido a peões Aproximação É a primeira Eu também acho que é, não é? É a primeira? É Mas não dá, não vai dar Nada Estás a ver? Sim, sim É, agora tem para trás Foram todas certas Como é que sabes? Porque está ali tudo preto e o resto está tudo vermelho Ah, tudo certo Vamos embora Pá, levas-me a mim e os jubas um em cada ouvido Bom, posto então este Isto é que é conteúdo de qualidade, não é? Sim Portanto, tu perdes uma hora de almoço da tua semana Para vires fazer um exame de código, não é? Bom, então vamos Epá, eu acho que para terminarmos Acho que devíamos fazer aqui um Uma macacada, não é? Corrou bem Corrou bem com o Palhinha Portanto, vamos ver, não é? Ok É pá, queria ligar para um colega teu É assim Eu até tenho vergonha O Palhinha Eles vão estranhar Não, eles não estranham nada Ah, vais ligar em privado? Sim, sim Vai ligar em privado? Não, o Edu não sabe, acho Então pronto, então é o Edu Acho que o Edu não sabe Então é o Edu, é o Edu Portanto, aqui Vou-te pedir uma das coisas Porque isto com o Palhinha Corrou bem, mas Viste o que é que o Palhinha fez? Não, não O Palhinha meteu-se com o Nusanzi Com o Tabata Disse que era um Um homem que tinha Uma marca de roupa E queria patrocina-los Um marmita E acho mal uma vez os conteúdos Que eu andei a fazer Eu estava a ver, mas eu não vi tudo Vê, diz isto também És um daqueles que aparece Quando aparece a dizer que o vídeo Só metade é que veio até 50% Quando ele disse que já não levava marmita Acho que fizeste bem Mentira A verdade é que o Palhinha Simulou a voz Epá, fez uma voz de português do Brasil Que depois a meio Passou para espanhol Portanto, ia-te pedir Epá, que não inventaves tanto Não vou falar português Mas ele não pode reconhecer a tua voz Deixas disfarçar a voz Falas tu, falas tu Eles vão reconhecer Não vão, não, não vão O Edu vai Ligamos ao Edu A dizer que é a Luís Vuitton Porque ele encomendou Então, ele encomenda coisas E dizemos que Tem uma encomenda dele E que ninguém foi levantar no correio Não, pera Então Não, pera, pera, pera Deixem pensar Não, já sei, já sei Já sei Já sei É da Luís Vuitton No dia Estamos a celebrar uma campanha Para o dia da criança No dia 1 de junho No dia da criança E como E queríamos contar consigo Como é uma criança muito conhecida Sim, sim, sim Ai Não topa, é topa Tá bem Então vou ser o E o meu nome Como é que é o meu nome? Vou ser o Eu sou João Não, não, não Não, nós aqui trabalhamos sempre com lendas do futebol Vou ser o Rogério Senny O guarda-redes Ele sabe quem é o Rogério Senny? Tu sabes quem é? Não, então também não sabe Eu vou dizer Não, é do não ver futebol Ele não vê nada Não vê? Não, não Não posso falar Se que sejas Ronaldo Ele não vai ser Não vai ser Se que sejas Tal que és que é Então, mas queres dizer tu Não queres dizer tu Eu? Sim Em brasileiro? Não, em brasileiro não Diz-se só Olá, boa tarde Aqui fala o Rogério Senny Ele vai descobrir Não vai O Palhinha também achava o mesmo Estou Boa tarde Boa tarde Aqui fala o Rogério Senny da Luís Vitão Sim Está-me a ouvir? Sim, sim, estou Aqui fala o Rogério Senny da Luís Vitão E temos aqui Uma campanha do dia 1 de junho Da dia da criança Queríamos que fosse O nosso Nossa cara principal Oh, Nuno Nuno Eu disse que ele ia adivinhar Oh, porra Oh, Nuno Por amor de Deus Não, mas foi boa Mas foi boa Acreditaste Acreditaste Eu estava-me a acreditar Oh, início Acreditaste, pá Eu estava-me a acreditar Não, mas eu Mas eu conheci a voz do Candimba Olha, e digo-te Já que não vale a pena Liga-se ao TT Que o TT está comigo Ela ouviu É, mano Estou-te mesmo falso Era a próxima, pá Não, não pode Ele ouviu Ele está aqui Iamos ligar nele Olha, mas Estavas interessado Em ser o embaixador Do dia da criança Ou não? É pá Não, mas é que Oh, João João Oh, João O que é o João? O João Daniel Está aqui também Connosco Faz a festa Vá, vá Mas olha Olha, o Nuno O Nuno Nuno Juro-te Juro-te Rogério foi o nome perfeito Porque eu estava mesmo a acreditar Que era a Luís Vitão Estava mesmo a acreditar Mas tu não sabes quem é o Rogério Senni, pá Não Não, eu não sei quem É que eu ainda por cima Eu ainda por cima Tinha coisas pendentes com o Luís Vitão Por isso é que eu estava mesmo a acreditar Andaste a pagar com o dinheiro do Monopólio, não foi? Vá, mano O Inácio também Olha, mas faz parte Olha, mas faz parte, não é? Levar uma Levar aquela Malinha, não é? A pós-7 da Luís Vitão com as coisas Não é? O jogador de futebol tem que ter Faz parte Mas isso fica para o nosso ADN Eu também acho que sim Mas eu gostava Eu gostava de os ver com uma das arias, pá Uma coisa mais humilde Ok Sim Por mim não há problema Porque não O Edu tem dinheiro Exatamente Está bem, olha Obrigado, meu puto Obrigado, Edu Abraço Tchau, tchau Adivinhou logo, pá Ele estava com pressa Estava a conduzir Ele tem carta ou não? Estou no almoço Estou a dizer que Eu não vejo que o T.T. estava com ele Não, agora Olha, vamos dar uma palinha Para te vingares da marmita E vais dizer And in the mall E queríamos Queríamos que cantasse também Queríamos uma canção a dois Queríamos que fossem Que eles fizessem um duete E cantassem o Shallow Do Assar Is Born Ouvimos você cantar na seleção João Palhares Estou? Estou sim, João Palhares João Palhares? Sim, sim, sim Nós estamos ligados à produção da And Mall Estamos a fazer aqui a produção do programa do Goxa A sua namorada A sua namorada está agora a participar no Alto Gather Now E nós estamos aqui a organizar Uma surpresa E queríamos Saber se podíamos contar consigo Sabemos que já colaborou anteriormente E fez o livro Sim, mas é que agora estou ocupado Estou-me ligado aqui a uma hora, por favor Eu penso que a sua namorada já esteja à parte de tudo Ela até Ela disse-nos que não podíamos contactá-lo É aqui uma coisa muito simples Queríamos só Portanto, isto é uma surpresa E era para no dia em que ela for ao programa do Goxa Aparecesse Portanto, aqui Aparecia no palco Com o microfone do SingStar A cantar o Mamma Mia Eu? O que é que está falando? O que é que está aí contigo? É o Tabata, não? Não, não, é o Nuno É o Nuno Mendes É o Nuno Mendes? Sim É o Nuno Mendes Até os meus que já brincam comigo Ah, não fui eu Não fui eu Não fui eu que dei a ideia, mãe Amanhã já lendo-as um carrinho Apá, tu ficaste bem assustado Eu vi a tua respiração Pode-me ligar aqui a bocadinho Eu? Não, não, não O Palhinha Ele não está a fazer nada Eu agora vi logo Quando sei se disse que era brincadeira O João Palhares foi aqui Ideia dos uvas Não foi meu Foi para... Pessoal, isto agora O gajo tem que ter cuidado Com os números desconhecidos Eu já estava a ver Números desconhecidos Não sei se atendo Estava como é que fosse o Tabata Já nessas palhaçadas Mas acreditaste? Não, quando disseste A última frase Não acreditei Ah, não Aquele eu Aquele eu Eu? O do produtor estava a acreditar O do produtor estava a acreditar Agora depois quando disseste o resto Daí vi logo era mentira Depois tinha-me ela a ter concordado Que ela não é nada dessas coisas Está bem, olha Fica aqui, pá Um abraço Pronto, olha Obrigado aí Vai, amanhã aperta com o Nuno Amanhã leva-me um cachato É, exato Um abraço Vou levar outra marmita Eu levo Eu levo para ti também Vai, tchau Um abraço Tchau Bom Penso que está feito, não é? Já está Estamos satisfeitos? Já O que é que achaste? Curtiste? Foi divertido Foi mais fácil do que parecia? Parecia mais difícil Boa Então olha, depois é o que combinámos Ofereces uma camisola tua? Está bem É o que tínhamos combinado Não, eu ofereço Ofereces? Boa, fiz Dizem todos o mesmo Depois nunca ninguém me arranja nada É ok Mas pronto É isso, pá Olha, eu curti Foi bom Sabes a responsabilidade que tens Jovem jogador que Olha, eu espero que tu fiques cá há muitos anos É o que eu quero Com a tal braçadeira Com a braçadeira aqui no Daqui a 5 anos O 4 está bem cá É difícil Sim, sim, não Queremos o 4 está cá há muitos anos Mas temos aqui um lugar Que pode ser, não é? Olha, fixe, meu Boa onda, pá É, foi fixe Curti Poucas palavras, não é? Como tu gostas, mas Não, agora só falta fazer o outro Agora vamos de Lisboa a Porto Sempre em silêncio Já falámos muito aqui Tu já falaste hoje o suficiente Para o próximo mês todo Já Falaste mais agora Do que no mês de janeiro todo Ou não? Capaz Não, falo no treino Ah, no treino fala Olha, foi um prazer, pá Igual Queres despedir-te aí para a câmara? Um habitual? Não, eles vão me ver todos os dias A gente sai Todos os Sporting Eles veem-me todos os dias Não, preciso despedir-te Olha, curti Esta postura de gangster, não é? De, epá Eu faço o meu trabalho Vocês que façam, não é? Tu que feis? O Luan vai continuar a filmar É isso mesmo Olha, boa Não é preciso despedir-te És um puto esperto, pá Estou a dizer isto como se fosse Um paternalista, não é? Como se eu soubesse alguma coisa Mas é isso Foi o único que conseguiu dar uma volta E não se despediu para a câmara Está feito Está bem? Está Obrigado, Nuno De nada Obrigado, eu Queres mandar um beijinho lá para casa? Não, também já vou me ver também Está feito Está? Está Agora vais montar a diferença na voz? Sim Um 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 Um